O regime iraniano emite sinais de mudanças. Vários presos políticos foram libertados hoje. E o presidente Hassan Rouhani disse a um canal de TV dos Estados Unidos que o governo do Irã nunca vai desenvolver armas nucleares. Rouhani confirmou que mantém contato direto com o presidente norte-americano Barack Obama. Ontem, o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, disse estar aberto a uma flexibilidade no campo da diplomacia. Khamenei tem a palavra final sobre a política nuclear do país. O Ocidente desconfia que o Irã tenta produzir armas nucleares e, por isso, impôs sanções econômicas. O Irã disse que o programa tem fins pacíficos. Hoje foi anunciada a libertação de 11 importantes prisioneiros políticos. Entre eles, um político reformista e uma advogada que atua na área de direitos humanos. A libertação ocorre dias antes de o presidente Rouhani viajar a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. A medida foi vista como uma forma de diminuir as críticas relacionadas aos direitos humanos no Irã. Apoio da Assembleia Geral 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 da Assembleia Geral. Obrigado.